Gente, ó, eu vou comprar umas Orbs hoje pra gente roletar e pegar as skins que faltam Não vi o Orbs de graça não sei aonde, eu falei skin Tá aí, ó, eu vou comprar Orbs pra mim e vou tá distribuindo skins pra vocês, que é do Zap Mal é o código de skin do Zap Mal, gente acho que eu vou comprar 25 mesmo te dar skin do se você acertar o nosso quiz são 15 códigos de skin que eu tenho do Zap Mal pra dar Orbs de graça, não, ninguém falou Orbs de graça vocês são, vocês são ridículas, né nossa senhora não pode ver coisa, além de tá dando a gente dá a mão, vocês querem o braço que é tudo como você ganha, simples você tem que acertar de que campeão vai vir o skin aqui nessa Orbs se você acertar você ganha um codiguinho bora, gente, quero chutes quero chutes Timoriana será? vamos, gente, mais chutes gente, chuta campeões chuta campeões depois que eu abrir não adianta chutar, hein tô avisando e aí vocês vão fazer graça na minha cara Leblanc é só um, viu, gente é só um, pelo amor de Deus só um palpite também Jonathan falou a Ari vou abrir, hein, gente vou abrir a primeira gente, vocês têm 20 25 chances de acertar se você errar é babado, né em 25 vocês não conseguem ganhar uma skin aí vocês vão realmente muito ruim ser mãe de nar, hein vou abrir um Dola C Blitz, ninguém falou Blitz perderam primeiro palpite já foi vamos, gente próximos chutes próximos chutes Kale Raíssa falou Kale próximos vamos, vamos de próximos deixa eu abrir isso aqui isso aqui não tá contando muita gente só pra coisa Alistar que conta são as Orbs, família vamos, gente chutes Zed Jadson NF Darius Elane Morgana Graves ah, gente também não vale né, se o coleguinha falou um não vale repetir do coleguinha, tá bom Nico pode abrir o Dola C Leona ninguém falou Leona próximo, gente essa Orbs aqui vai Jorge Lux Leonardo Ryze Pedro Cassopé de novo Jonathan Soraka já do seu MF já tinha falado, né Vinicius Garen Nurse Sivir vou abrir Jorge Katelyn Trindamere ninguém falou Trindamere vamos, gente dar uns bons chutes aí, cara vai, outra Orbs Raíssa falou Jim Vane de novo eles estão focados no Champions Ziggs MF de novo Olaf Serafine Chaco Zoe Oriana Maulzahar 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 Akali Akali tem bastante skin skin Akali dá pra barbarizar vou abrir, hein fechou no comentário do Jorge Akali um, dois, três e Zaira errou Jadson tá focado no MF Caio Zoe não vai mudar vai manter vai manter Zaira tá nossa amiga mas acho que vai ser difícil vir duas Zairas seguidas Sona, Ziggs não, calma aí o Jadson já falou MF o MF é o Ziggs meu anjo não se faça de Sona só não ah, tá querendo roubar por quê? é, um por cabeça um por cabeça vai mudar então, Elane Timo Timo, Zaira Ez Caçadinho mas o Caçadinho tem três skin vai ajudar a skin do Caçadinho então, Elane vai ficar no time gente a segunda vai ser o que eu vou desconsiderar a primeira vai ser a segunda vai, vou abrir um do Dola C e foi trash ninguém falou trash vai gente outro palpite 19 chances ninguém ganhou até agora bora partir de agora Kelvin falou Draven mais palpites mais palpites aqui Draven Ash Kha'zix Katarina Fiora Caitlyn Sona Lux MF Hangar Ez vai de Draven, tá Inekton Nico, tá Zoe, tudo a Zoe tem bastante skin gente, se eu fosse vocês eu chutei a gente que tem muita skin pelo amor de Deus não chuta gente que não tem muita skin, não vou abrir, hein para o no da Zoe do Caio, tá o Dola C bufo Ivern meu Deus do céu vamos lá começou a partir do Daniel, né é, Daniel falou Garen Morgana Darius Timos de Novelane Kha'zix Diana Zoe de novo Atrox MF tá vamos, vamos, vamos vamos que skin que vai ser de quem que vai ser Leona, então Kevin Kelvin Leona acabou de vir uma Leona, hein então fechou na Leona do Kelvin, hein vou abrir fechou no Kenny do Nurse, ok Kenny, fechou no Kenny bora um, dois, três não, ninguém acertou vai gente, agora qual que tem aqui Zed, Tristana MF Ash de novo Janna Janna, Severe Morgue Katakrina Karma Pike ai, vai ter skin nova do pai aqui tudo Annie Fiddle Talon Poplis Passa jeans Nasus Nasus Hammer Fechou, gente fechei no no Hammer do Kelvin foi então 1$ C tô sentindo que agora vai, hein família agora tô sentindo que vai Nasus alguém aí, ó quem falou Nasus Vinicius Vinicius alguém é o código de skin deixa eu mandar aqui pro Vinicius Nossa, saiu o primeiro, hein saiu o primeiro, hein ó bora pra próxima Tim MF Ash Saindra Eze Rumble bora demais Rumble Renekton Caitlyn Lux Ari Tryndamere Jin Kaisa Azir Severe Azir, Severe Alison Pike fechou no Pike fechou no Pike acabou não vou nem mais ver fechou Undolacy Nidalee ninguém falou nem dali, né bora, gente próximos palpites Kelvin tamo na Vex, tá MF Trash Ash Ari Darius Katarina Riven Tristana Malfite mas fala Malfite ou Malfite Morgana Morgzinha Yoni Rumble Elaoi Mundo Akalis Nick Nick Nico Nico gente, parei na Laoi tá e Laoi Raissa bora Undolacy foi Kale ninguém falou Kale próximo Brown vou começar no Brown Ash Jax MF já tá focado na MF Senna amo Lulu Ares Rise Kiana Mordekaiser Lux gente, a Lux é um bom palpite, né que ela tem 18 skins teoricamente, né Sona Soraka Amumu Tristana tá, então fechou no Veigar Veigar da Brenda vai ser isso Veigar da Brenda Undolacy Jana alguém falou Jana? Ninguém falou Jana Basta ela só nas skins de robô que você ganha É uma boa estratégia não vou negar que é uma boa estratégia realmente Vai, próximo, próximo gente, vamos começar na Karma Raissa MF Jadson Ash Katarina Ari Gabriel também tá focado na Ari Zaira Sam Jinx Jorge Senna Nami Caitlyn Ari Ivern Trindamere WW Yumi Draven Lux Brand Brenda Ziggs E bora, bora Brand da Elaine fechou essa orbe então, vamos lá Undolacy e e foi Pop alguém falou pop? Deixa eu ver ninguém falou pop, gente Bora, gente agora essa próxima Jadson MF a partir do Jadson, hein Ash Senna Blitz Katarina Serafine de Nocturne Renata nossa, Renata tem pouco skin Graves Urgot Trandall Lulu Lissin modesto boneco Pantheon vou parar na área do Matheus então, né da cena do Jonathan então, bora foi Undolacy Graves alguém ganhou Sam Sam ganhou vamos contar a partir do cena do Matheus a cena do Matheus bora, cadê Katarina MF Jadson também tá focado na MF Ash Serafine Rakam Cassiopeia Vagalis Shaco Timóteo odeio esse boneco Aine Oriana Trash Swain Volibir Velcroz Lux vou parar na Lux, hein Yumi vou parar na Yumi Dolium Acevir Rodrigo então parei no Acevir parei no Acevir do Rodrigo foi vou abrir Undolacy sorte pra todo mundo Thalia ninguém esqueceram a garota trans esqueceram bora gente próximo Jorge Ash Jadson MF Jonathan Senna eles estão focados Katarina Nurse as três galera tá focado em três que não tá soltando por nada ninguém solta a mão de ninguém Diana Ari Mundo Irelia Shen Timu Soraka Zeque Oriana Renger Morgana não desiste amiga fica focada na cena a cena tem bastante skin também tem chance de vir dela eu acho Chaco do Rodrigo tô parando no Chaco do Rodrigo tô vendo tá focada na Katarina queria saber jogar de Katarina mas é muita muita informação pra mim muito neurônio isso aí não prefiro a coisa da cena que é só apertar o Q mesmo tá ótimo tô fazendo demais pelo time então parei na Caitlyn Caitlyn do Daniel parou hein gente parou os palpites bora vou abrir Undolacy Nami alguém falou Nami ninguém falou Nami perdeu de novo vai começou na na MF do Jadson MF do Jadson Senna Katarina Ash Tristana Ari Galho Timo Rakam Victor Recarim Lilia Caitlyn Kaiça Vagarlis Blitz paramos no Blitz hein vou abrir Undolacy Caitlyn alguém ganhou Daniel ganhou Ari Seju Vane Kazix Timo Lux Katarina MF Morgana Vlad Saindra Swain Matheus Thalia menina esquecida nossa Jurg você foi da porca tá então você acejou então parou na Thalia do Matheus tá gente Undolacy vai surtar essa minha Katarina imagina Katarina Zed família ninguém falou Zed contando a partir da Thalia né não a partir da nurse falou que vai surtar tá Lux Senna Ari Katarina Ash Timo Soraka Kain MF Lushan A periquita da passarinha Anivia Sejura né que vai sair Sejura nesse boneco pode esse boneco pode Shaya é Shaya ou é Zaya como é que fala seu nome sei lá periquita lá do Hakan Yumilis a sanguessuga Saindra do Matheus parei na Saindra gente ó parei na Saindra tá ótimo Undolacy Leona ninguém ganhou ai eu adoro essa skin da Leona é a mais bonita pra mim começou a partir do Kelvin de Vainy Vainy Lux Senna Katarina MF que ódio velho calma gente Lee Lee Ari Saindra Akalis Spike TF nossa que aleatório né TF Timo vou parar no Timo Ash Samira Galio Inhaço Inhaço tem bastante skin Inhaço parei no Garen gente parei no Garen tá da Brenda então parei no Garen da Brenda vai Undolacy Mundo alguém acertou nossa a gente tinha falado Mundo na anterior eu acho não falaram nessa cara com Deus Senna Katarina MF não aceitem vai ter que tá aceitando Lux Tio Lee Ari Saindra Amumu Cork Mastery Tristana Tristaninha Luxon Luxon três tentativas de Lux Nami nossa imagina terceira Nami essa aí Fiora é então parei na Fiora do Freita gente vou ir tá Undolacy tudo menos Fiora Riot eu te invoco Rise ninguém falou Rise bora gente mais palpites Senna de novo Senna Lux de novo Katarina MF Saindra Ari Lissintimo Lushan Cork Cork Corkzinho Madonna Rumble 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 Akali Inhaço Banida pra falar Inhaço brincadeira Blitz Ione irmãozinho do Yasulis Ione Paramos do Ione do Rian Voi Undolacy Oi Vane gente tinha falado Vane tantas vezes nessa aqui não falaram Senna começou na Senna do Jonathan Ari que ela vai trocar e vai vir Katarina vai ser tudo eu vou rir tanto Draven Lulu Silas Akali Matheus troca da Saino também o Jasson troca minha vida isso é tão engraçado ia ser o plot então eu parei na Lux do Bruno hein Undolacy bufo Hakan ninguém falou vai gente mais duas chances mais duas chances a chance da sua vida de ganhar um Zap um Zap mal mais um Chrome Esmeralda que é conteúdo exclusivo de criadores de conteúdo da Riot Games então por favor faça um bom chute dois bons chutes vai começamos na Senna Ari MF Katarina Karma Pike Lushan Morg Akali Ari que o Gabriel mesmo falou tá repetindo Garen Rian já tinha falado Garen Kalista parou na minha Kalista então parou na minha Kalista hein vou abrir Zaira Zaira do Anderson só parou na Zaira não Bruna Mumu parou no Bruna Mumu né paramos no Bruna Mumu Bruna Mumu bora Undolacy Blitz ninguém falou Blitz gente é a última agora todo mundo troca vocês falaram que ia trocar vocês vão ser todos trocar mesmo quem que vai ser quem vai colocar o plot mesmo e vai trocar agora na última é o Jonathan não vai sei lá o Jonathan manteve a cena não colocou o plot vou meter até um haha aqui vou meter um haha não vou coisar não não vou curtir não Ash MF Nurse também trocou a Katarina não trocou Vofo Karma Ash Timu Akali Ari Lux se cagou né não vai trocar eu sabia quem ia trocar eu tinha certeza vocês não são pessoas de palavras Timóteo 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 Parinho Timóteo vai com ela até o fim será que vai valer a pena e com ela até o fim você acha realmente que vai valer a pena e ir até o fim com ela será fica aí o questionamento né vai vir de Lusham não vai Saindra Tristana você falou Timo primeiro é gente o primeiro que falou já foi falado o Timo é verdade a Alene falou o Timo o primeiro que valeu gente sofrendo mais que a Juliette bora gente eu vou tá um do Lassi a última Henrique falou brand fechou no brand Henrique tá um do Lassi foi Cassio Pé ninguém ganhou beijo acabou a palestada Tchau